Uma tarefa, se falharem, serão culpados. Eu tenho pra mim que nós ficamos duas semanas nessa questão, só por causa dessa palavra aqui, culpados. O que vocês acham? Porque é um grande desafio, não é mesmo? É um grande desafio. Então, foi? É uma grande missão. Todos nós, aqui na Terra, temos uma missão. Seja uma missão no âmbito menor ou numa escala mais ampliada. Não é mesmo? Agora, a missão com a família, ela é extraordinária. É uma missão que pode nos projetar em nível da soberania da consciência tranquila. Como também, nós podemos falhar. Podemos nos equivocar. Não é mesmo? Aliás, aliás, diga-se de passagem, se torna inestimável essa missão, porque estaremos diante dos nossos maiores desafios. como também a missão em família, ela é exercida com galhardia, com nobreza, com dedicação, ela pode ser o ponto que há de nos sustentar nas outras missões. Entendeu? O lar pode ser para nós o refúgio. O lar pode ser para nós a sustentação. O lugar do repouso. Entendeu aí? Quando sustentado pelas vibrações do carinho, da fraternidade, da solidariedade. Então, nós temos, então, para vislumbrar outros horizontes, cuidar do que nos compete dentro dos limites do âmbito familiar. Vocês estão de acordo? É isso mesmo, dona Nilce? Será que eu vou para a questão 209? Ainda não. Ainda não. Porque nós trouxemos agora Emmanuel. No livro Consolador, perguntaram para Emmanuel, assim, na questão 108, onde há a base mais elevada para os métodos de educação? Onde a base mais elevada para os métodos de educação? Está dando certo aí, amigo? Tudo tranquilo? Muito bem. Quando tiver participação, você traz para nós. Resposta. Só um instante, gente. A gente abraça os nossos amigos da sala falando espiritismo na rede Amigo que estão nos acompanhando ao vivo. Então, eles vão trazer perguntas e nós tentaremos responder com muito carinho. Ok? Inclusive, as perguntas dele para estimular os encarnados a fazerem perguntas também. Porque aqui, ultimamente, só desencarnado que está perguntando. Hein? Mentira. Brincadeira. Voltando. Qual a melhor... Não. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? Resposta de Emmanuel. As noções religiosas com a exemplificação dos mais altos deveres da vida constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Então, observe. A pergunta foi sobre método de educação. Qual é a base? Emmanuel vem trazer noções religiosas. As noções religiosas a representar o caminho da moralização do ser. Ok? Estão de acordo? Só que essas noções elas são passadas através da exemplificação desses mais altos deveres da vida no sagrado instituto da família. Então, se nós estamos aqui estudando o livro dos espíritos, recebendo informações que, teoricamente, nós já sabemos sobre a importância da família, sobre a questão da educação no lar, não é mesmo? Nós já sabemos isso, não sabemos? todos aqui temos isso muito claro. Nós somos no século XXI, não é verdade? Mas por que nós estamos batendo nessa tecla dentro de doutrina espírita? É porque nós estamos aqui começando a preocupar, a estar atento com o resultado da metodologia educacional que está sendo implementada na sociedade. Vocês estão de acordo comigo? Por que? A resposta dessa metodologia, em muitos casos, está sendo questionada pelos frutos. Porque os frutos estão chegando de uma forma a nos desafiar em vários aspectos. então a doutrina espírita, o papel dela é de nos remontar ao estudo das causas. Porque nós estamos lidando com o efeito e não estamos sabendo lidar com o efeito. Vocês estão de acordo? Quem está bem resolvido na reencarnação me perdoe e continue nos estimulando, porque eu me incluo numa grande maioria que estamos sendo desafiados nos nossos limites. E o que o Emmanuel respondeu a estes amigos na década de 50, passados 60 anos, nós vamos observando que está faltando religião nas famílias. E nós não estamos falando de tradicionalismo religioso. Nós estamos falando de comportamento religioso. Porque você pode encontrar famílias que não são religiosas. No seu sentido pragmático, no seu sentido de prática, litúrgicas, de frequência, mas no comportamento em no lar, a religião do amor é expressada com legitimidade. Aí a gente pergunta, existem muitas famílias assim? Existe. Existe. Mas a gente costuma ter dificuldade em encontrá-las. que isso, Casalberto, você está sendo ousado. Não. Eu estou trabalhando dentro do que é o meu universo. É o que chega para nós. Nós estamos vivendo um momento de crise de identidade. Nós fizemos o estudo do capítulo 5 do Evangelho, capítulo 25 de Lucas, né? Quarta-feira. aqui, quarta-feira, nós estudamos. É capítulo 12. Jesus veio, o texto vem assim, Jesus diz que não veio trazer a paz. Jesus veio trazer para nós os desafios, porque o fogo já está se alastrando. A chegada de Jesus na humanidade com o Evangelho é para atear fogo. porque quando Jesus chega, ele divide o tempo, o antes dele e o depois dele. Esse é o momento que nós estamos passando. O fogo está lastrado, porque a humanidade está caminhando com o objetivo de ter uma vida melhor. E nós estamos lutando em todos os segmentos dessa sociedade para descobrir o caminho. e na realidade só existe um caminho. Só existe um. Que é o do Evangelho. Eu não falei que o caminho é da religião. Falei, Erineia? Não. O caminho é do Evangelho. Porque o Evangelho operacionalizado, ele se expressa ou ele expressa amor. Esse é o Evangelho. Por isso é que Jesus é considerado pelos teólogos como noivo da humanidade. O Evangelho é o casamento. Entendeu? Então, para a gente pensar. Só para continuar, para a gente fechar com o Emmanuel aqui, porque nós estamos falando sobre influência dos pais, não é isso? Depois que ele fala de noções religiosas, perguntaram para ele assim, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? É o mais importante? Resposta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. É nesse momento. Porque as tendências, no seu sentido amplo, ainda estão adormecidas. A criança, até os sete anos, isso é simbólico, tá? Mas até os sete anos, ela está com a chapa da recepção. eu vou tratar assim. Está tudo limpinho para receber. Continua, Emmanuel. Até os sete anos, o Espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Ai, 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 aqui o negócio já sobrou para nós de novo. Pais representantes legítimos do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Vai entrar a mulher aqui. Vamos ficar por aqui. Porque o texto é longo. Mas, ou seja, é nesse momento da chegada do Redento na sua fase infantil que ele está naquela condição de receber o conteúdo que vai que pode também definir a sua tônica de vida. Porque depois que passa um determinado momento as coisas começam a dificultar. Porque nesses primeiros momentos que você vai estar contribuindo como educador para a formação do caráter. E formado o caráter pela exposição às circunstâncias da vida, pela repetição dos hábitos, das ações e constituindo hábitos, é que você vai definir o destino. Tanto que é muito complicado quando a gente chega em determinada idade a gente se curvar para o aprendizado. Não é mesmo? É isso, gente? É verdade? Mas como mais idosos assim, nós aprendemos também, viu? Nós estamos falando de questão de caráter. Oi? É porque a carapaça do orgulho toma cor, os pontos de vista, os conceitos vão se tornando preconceitos. Não é mesmo? por isso é que para o Espírito é um grande desafio reencarnar num lar que tenha muitos problemas no campo da moralidade. Porque ele vai receber influências de todas as sortes. Agora, se ele está reencarnado ali para ser testado nas suas tendências, a partir das influências que ele recebe, é porque ali é o cadinho purificador para ele aprender a vencer a si mesmo. como é que você vai testar a sua habilidade como violonista se você não tiver um ambiente propício para você ser um violonista? Isso se dá também nas dificuldades. Deu aí? Ou seja, nós precisamos da experiência, nós precisamos do teste. Mas essa fase, então, para a gente ficar aqui nesse ponto, ela é de transcendência importância. Agora, eu queria ouvi-los. Quem quer falar? Maria Inês, quer participar? Você quer falar? Quem quer participar? Dona Mirta, a senhora quer falar? Quer não? Gente, aqui só os espíritos que falam? Ana Paula, você quer falar? Todo mundo educado, né? Falar não, né, dona Nilce? Dona Nilce, a senhora senta aqui na frente, só tem que ser, na roça a gente fala assim, só tem que ser mais atirada. Bom, vamos lá. Continuando. Pergunta 209. Ufa! Duas semanas. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Pais bons, virtuosos, geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Uma pergunta que se desdobra em duas, né? Primeira parte, por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Por que será? Quem quer arriscar? Qual que é o seu nome e o seu bairro? Vitoriano Fernando Dias. Vitoriano? Fernando Dias. Puxa vida. Vitoriano. Vamos lá. Vamos lá, Vitória. Por que será? Dê a sua opinião. Eu imagino que seja mais fácil, assim, uma tarefa para os pais, né? Trabalharem na educação. Quem? Vamos voltar à pergunta. Por que razão, pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? É isso mesmo. Vocês pegaram a ideia do Vitoriano? Por que será? Ele disse que é um motivo para que os pais auxiliem esses espíritos. Não foi isso? Teriam mais facilidades, né? Teriam mais facilidades. Lógico, eu acho que teriam mais facilidades, né? Certinho? Captaram aí o que ele disse? Agora, a segunda parte da pergunta. O negócio agora ficou bom. Segunda parte da pergunta. Que é uma explicação. Por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar o seu filho? Por que nem sempre essas virtudes, essa bondade atraem espíritos para animar o corpo dos seus filhos? Por que nem sempre? Nem sempre. Hein? Por que nem sempre? Fecha? Continue. Cara, se conscrito ali, ninguém me evolui, vai. Eu preciso, tem necessidade. Tem necessidade da diversificação, é isso que você está dizendo? Falta desafio. Falta desafio, é isso? Então tá, pode falar. Até para saber, uma pessoa paciente, virtuosa, ela só vai saber que ela é paciente, virtuosa, passando, tendo uma dificuldade na sua frente, até para testar a sua paciência, porque é muito fácil falar que você é. Agora, quando você tem um filho de testa paciência 24 horas, é que você realmente vai ter que colocar essa liquidez para fora. eu acho que é um crescimento, não só o filho que precisa de pais assim, como os pais precisam desses filhos para poder aprimorar ainda mais suas habilidades. Ficou bom, pode falar. Eu já acho o compromisso. É o compromisso? Compromisso. Tá, quem mais? Vamos lá, o negócio está esquentando, assim que é bom. Mas, a evolução, você está assim, não pode ser só no... igual a promessa, não pode fechar o ciclo, só no coisa boa, não, tem que ser, tá tudo certo. A senhora pode falar. Vai falar não? Só pensou? Então tá bom. Continuando. A resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. e muitas vezes Deus o atende. Se a gente for prestar atenção na pergunta, a resposta, ela transcende a pergunta. Querem ver? Por que razão pais bons e virtuosos geram filho de natureza perversa? Por quê? Eles não vão falar dos pais. Eles vão responder na condição dos filhos. Olha aqui. Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam pelo caminho melhor. Eles não estão entrando no mérito da questão do pai. Ah, os pais bons, virtuosos, vão gerar filhos assim? Eles não vão explicar o motivo. Eles vão lá na outra condição do filho que pede um pai bom e virtuoso. Vocês pegaram o que eu estou falando? Vocês verem a didática dos espíritos. Isso aqui é evangelho. Essa resposta da espiritualidade é Jesus puro. A pergunta é assim, ah, mas poxa, eu sou bonzinho, né, minha esposa é espírito virtuoso também, por que a gente vai gerar espíritos complicados? Aí podia vir uma resposta assim, não, porque já que vocês são bons, virtuosos, têm experiência, vocês podem ajudar muito. Os espíritos não trabalham assim, porque se eles trabalharem assim, eles vão ficar incensando a nossa vaidade. Eles vão numa outra posição. Olha aqui, são os filhos necessitados é que estão pedindo a definir que a misericórdia está expressa na natureza. Não sei se vocês pegaram lá. A oportunidade é dos filhos, né? A oportunidade é dos filhos. A gente sabe que também é dos pais, mas a ideia aqui é só de quebrar. Capitou? É compromisso. Não, tá certo. Fala, minha irmã. Eu entendi como se fosse assim, a oportunidade que o espírito está tendo de fazer uma escolha para ter mais uma oportunidade para evoluir. Se nós avaliando a evolução em todas as facetas, sempre haverá a manifestação da misericórdia de Deus, que concede oportunidades para o aprendizado. Então, quando você falou sobre a questão do filho, como que o pai vai testar se ele é virtuoso no campo da paciência, se ele não tiver um filho para o testar? Ou seja, ele, teoricamente, por aceitar os desígnios do alto, ele fala assim, não, eu gostaria de ter esse filho. Eu vou ajudá-lo, porque ele precisa de brandura, ele precisa de carinho, ele precisa de paciência. Eu topo. Mas, por outro lado, eu preciso de realmente verificar se eu estou bem nessa matéria. E eu só vou entender a minha condição, a minha habilidade sendo colocada em prova, em cheque. Não é isso mesmo? Está certo? O simbolismo da escola, da escola tradicional, fala muito para nós sobre isso. Embora os métodos atuais de instrução são extremamente questionáveis e serão revisados para o futuro que nos aguarda. Porque hoje se verifica muito memória, inteligência racional, mas não se avalia sabedoria, não se avalia virtudes, não se avalia, por exemplo, inteligência emocional. Você trabalha, avalia-se muito inteligência racional, mas a inteligência emocional diante do problema não é avaliado, não é trabalhado isso com o aluno. Bom, chegou a prova do Enem, aí vira um... A vibração da cidade altera completamente, né? Fica todo mundo assim, assim, assado. E a história não é tão assim como o nosso mundo materialista, capitalista, cobra dos educando. e é sério o assunto, porque isso replica dentro da nossa casa. E é um ponto que precisamos de conversar. porque muitos dos pais estamos tendo atitude com os nossos filhos tão macerante quanto a sociedade tem para com as individualidades lá fora no campeonato que se chama o campeonato da posse, o campeonato do ter. Ter dinheiro, ter inteligência, ter beleza, ter isso e ter aquilo. É um grande campeonato. E que essa roda vai passando por cima da gente. E muitas vezes a gente faz algumas coisas que não tem nada a ver com a nossa intimidade, com as nossas, os nossos sonhos espirituais. Aí a gente fala assim, mas não era isso que eu queria, mas eu tive que fazer, porque todo mundo faz. porque ele me cobrou. Nós nos comportamos com os nossos filhos, muitas vezes na base da pressão psicológica. Nós tratamos de casos em que os filhos estão completamente dilacerados pelos pais. Porque para o pai ele tem que ser o vitorioso na terra, custe o que custar. e ele não vê que ele está lidando com uma alma frágil, que tem um coração por trás do rótulo de filho, que ele precisa de ser compreendido, porque muitas vezes a gente quer que os nossos filhos nos compreendam. aí você vai entender o porquê que muitos estão surtados nas drogas. Porque vão encontrar mentes sagazes que compram esses meninos com uma facilidade incrível. porque eles não têm amigo dentro de casa. Eles não têm companheiros dentro de casa que eleve o moral, que joga a estima para cima. eu atendi um a pouco tempo. O pai cobrando, não está dando resultado na escola e o pai cobrando, cobrando, cobrando. No meio do desespero ele falou para mim, eu só estou naquela universidade porque eu tenho que ser universitário na cabeça do meu pai. Eu não quero, eu não sou feliz. Mas eu, desde criança, eu sempre tive que fazer o que os meus pais querem. aí encontram qualquer um aí fora que fala assim, não, você tem que ser você mesmo, você tem que encarar seu pai, o seu pai não manda em você, aí inverte os valores dentro de um liberalismo irresponsável e com isso tudo você ateia fogo. Você atiça. Aí nós vamos entender o porquê de muitos dramas familiares. a educação integral ela pode perpassar o processo da profissionalização, da socialização, porque tudo isso faz parte do contexto que nós vivemos. Mas a educação integral, ela visa o espírito. E nós podemos lidar com muita sabedoria se o nosso filho reencarnou para não ser o conquistador de César. Não podemos? Chico Xavier foi um escriturário, um funcionário público que ganhou alguns salários mínimos a vida inteira. Foi um espírito feliz. Mais vitorioso do que muitos milionários que bateram na porta dele. Nós estamos falando que os milionários não têm direito nos céus? Porque existem muitos milionários que são espíritos muito mais evoluídos do que pluretários. Nós não estamos falando da questão de fora. Nós estamos tratando dos valores da alma. Porque o negócio quem quer é possuído pelo que ele escolheu. Pensem nisso. Eu desejo felicidade dos meus filhos. Todo pai deseja. Porque nós reencarnamos com essa missão de oferecer o melhor. Não é verdade? Agora, o que que é o melhor? É uma descoberta. não é? Vai ter a ver com ele, com a criança. Vai ter a ver com a necessidade dos pais. É uma descoberta constante. Por isso que o Emmanuel, nessa questão 108 do Consolador, vem falando que a base fundamental da educação é o Evangelho. E bem-aventurada a família que está descobrindo isso. E olha que pode estar em tempo. Porque chega numa hora que o Evangelho vai funcionar só para consolar. Porque passou, aí depois vai reencarnar de novo. Tomara a Deus que seja como pai. Porque pode ser como filho. Porque muitas vezes nós passamos pelas auguras de filhos, porque assim procedemos como pais. Não tem nada errado no universo. Está tudo certo. Errado no universo é quem pensa que está errado. e tomara a Deus que você pense que você esteja errado. Porque o nosso desafio Dona Mertes é se autoconhecer. E isso é tarefa perene, itinerante para quem tem olhos de ver. Eu bato muito nessa tecla, vocês já ouviram. Uma reunião como essa é uma bênção. Eu falo por mim. Porque quando eu estou preparando aqui, estou conversando com vocês porque ninguém aqui sabe mais do que ninguém, nós estamos trocando ideias. Quando eu estou trabalhando nesse texto aqui, eu estou olhando o tempo todo para a minha família. Eu não estou olhando para a sua família, para a sua. Eu estou olhando para a minha família. Quando eu falo a relação de pai e filho, eu estou pensando na relação minha com meu filho. Ok? Na hora que falo da relação de filho com pai, eu fico assim, e aí papai, eu melhorei? O papai já desencarnou, tá, mas ele me visita bastante. Me ajudaram, homem, filho. Não deixo o filho abandonado. E eu falo, você trata de aparecer quando der. Mas o tempo todo ele está desencarnado, eu estou avaliando com ele, como é que foi? O que que valeu? O que que precisa de ajustar? Como é que vai ser daqui para a frente? Assim nós temos que perceber a vida. Você assiste um programa de televisão, eu citei isso aqui quarta-feira, não foi, dona Misa? Eu assisti um programa de televisão quarta-feira numa dessas grandes redes aí do mundo, que não preciso citar qual, porque senão eu perco a ética, que tinha um debate, o debate é sobre relacionamentos conjugais. vários sociólogos, psicólogos, artistas, e eu fui vendo. E eles discutindo como será as próximas gerações, como é que será a família daqui a uns tempos. Olha, sinceramente, eu desliguei o programa, falei assim, Jesus, cadê o livro dos espíritos? Eu acho que Kardec está completamente errado. Porque em nome da liberalidade, o homem vai voltar à poligamia. A juventude, ela tem que descobrir que ela é, ela tem autonomia para fazer o que ela quer. Não é mesmo? Porque a mulher não pode ser presa fácil do homem. O homem não pode ser escravo da mulher. E muitas vezes se baseiam em conceitos lógicos da liberdade espiritual que todos nós almejamos. Porque ninguém é de ninguém mesmo. Agora, existem algumas coisas que se chamam ética, que se chamam moral, que não é dogma religioso. Quando você se consorcia com alguém, você está assumindo a responsabilidade de caminhar juntos. E o caminhar junto não é na algema, não. É caminhar no âmbito da solidariedade. Porque nós precisamos uns dos outros. Diz Emmanuel na introdução do livro Paulo e Estevam, que nós vivemos num regime universal de colaboração. Ninguém é vitorioso só. Ele, no caso, na introdução de Paulo e Estevam, falando que para a vitória de Paulo, nós não podemos abrir mão da história de Estevam, de Abigail, que foram almas que auxiliaram Paulo de uma maneira soberana. Então, se nós estamos conseguindo fazer alguma coisa nesse instante da evolução, é porque existem almas que estão nos dando sustentação. Que pode ser o seu filho, que pode ser a sua mãe, que pode ser o seu cônjuge, como pode ser o filho do Calvário. O Chico Xavier, por exemplo, reencarnou numa família e cuidou dessa família o máximo que ele pôde. Ele não constituiu família, porque a missão espiritual dele era de ter uma outra família, que pudesse ele ter condição de desenvolver um projeto espiritual. Agora, o Chico quantas vezes falou, deixou escrito que ele gostaria muito de, numa próxima encarnação, poder ser mãe? quer dizer, para ser mãe, subentende-se que ele iria constituir uma família. Ele não seria uma máquina incubadora, reprodutora, sem nenhum visgo espiritual, moral, sentimental, com um coração que o pudesse auxiliar. Porque, diga-se de passagem, para você colocar o filho no mundo, o grande lance é que você tenha um envolvimento de muita colaboração. Porque sozinho, de dois, de três, de quatro, já está uma luta. Imagina se a gente não tem um comprometimento familiar. O assunto todo não está bom não, né? Não está complicado? Então, nós estamos vivendo um contexto social muito importante. Um momento muito sério. E que nós temos que tomar cuidado, porque os discursos, as falácias, elas são muito bem ingrinaldadas, são muito bem postas. E as pessoas são convencidas disso. Com muita facilidade. O poder da mídia, da comunicação, é um negócio absurdo. Eu falei quarta-feira e vou repetir. Aqui com vocês. Sabe o que está na moda hoje entre os meninos? A questão das inversões da sexualidade, que é um desafio para muitas almas que reencarnam, que vão viver a questão do homossexualismo, etc. Hoje se inventou uma moda entre os jovens de, sem nenhum compromisso, sem nenhuma dificuldade na inversão da polaridade, homem ficar com homem, mulher com mulher. Vocês já tiveram essa informação? Essas faixas aí de 12, 13, 14, 15, 16 anos, estão vivendo isso. Aí é um tal de menina ficar dando beijo em menina porque está na moda. Quando você fala de tendência, de sentimento, é um assunto que requer conversas, tratamentos, envolvimento familiar, carinho, o assunto ser trabalhado sem preconceito. Agora, outra coisa é quando isso é estimulado por mentes doentias que querem levar a juventude para posições de fácil domínio. Isso é sagacidade trevosa. Qual a repercussão disso? A repercussão é dentro da família. E principalmente daquelas famílias que não ofereceram o evangelho como causa. Aí hoje eu preciso do evangelho para trabalhar? efeito. Deu, gente? Nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de equilíbrio. Nós estamos falando de saúde mental. Nós estamos falando de aspectos que estão norteando, conduzindo milhares de corações e que isso vai chegar no momento de uma crise muito importante. Uma crise muito importante. Afirma os espíritos que todo processo de mudança ele é antecedido por muitas crises. Então nós vemos hoje a espiritualidade oferecendo recursos informações de uma forma assim muito clara muito ampla. Nós estamos conversando aqui num grupo um grupo um grupo amigo somos poucas pessoas mas nesse momento na sala tem quantos acompanhando? Trinta pessoas. Essas trinta pessoas nessa sala virtual cada um está em seu lar nos lugares mais diferentes. Tem alguma participação? Não. Fala pra eles meus amigos vocês estão iguais encarnados aqui não participam mas de vez em quando chega a pergunta outro dia tem uma pergunta de São Paulo Salvador Maringá Maringá é Rosângela nós estamos numa rede de amigos daqui a pouco essas imagens vão ser reproduzidas por outras pessoas o bem está sendo espargido com uma velocidade muito intensa porque as trevas estão muito organizadas porque a gente escuta dos espíritos que o bem é acanhado o mal é ousado nós não estamos sendo ousados mas nós estamos sendo determinados que precisamos que precisamos de ter tranquilidade no coração para conversar determinados assuntos à luz do evangelho por isso um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor e muitas vezes Deus o atende na hora que eu li a resposta dona Mirtes nos chegou uma ideia prestem atenção e muitas vezes Deus o atende o texto não disse assim pedem pais que os dirijam para um caminho melhor e Deus os atende não fala o texto assim por quê? porque nem sempre há merecimento toda análise todo processo tem que casar misericórdia e merecimento a misericórdia sempre se expressa mas a misericórdia a sabedoria da misericórdia da justiça muitas vezes ela mesmo ela se torna tímida ela chega devagarzinho para que o indivíduo perceba o mal que ele operou captou ele né? então tem que ter merecimento aí nós vamos pensar o seguinte olha que beleza nós tivemos merecimento por reencarnar na família que nos abraçou nós tivemos esse merecimento então vamos olhar assim em seu olhar da bondade tivemos o merecimento lembra dos seus pais casa aberta não os tive teve teve pode até não ter sido pai biológico mas teve pode até não ter sido bem feitor reencarnado mas teve no mundo espiritual nós tivemos esse foi o nosso merecimento os nossos filhos quem é pai quem é tio quem é igual Chico Xavier que é pai ou mãe dos filhos do Calvário que não casou tem o merecimento por nós existirmos é a lei de compensação então se nós temos dificuldades no trato com aqueles progenitores se nós exigimos demais não é? se eles não deram conta vamos olhar para eles com bondade porque foi isso que nós precisávamos não sei se deu lá captou Vitoriano concorda tem lógica o que que você gostaria de trazer para nós? o tempo está perfeito para a gente falar não, mas para mim está está tranquilo dona Mirce quer falar mais alguém? pois não é o mal escrito que pede para ter com os pais coloca aqui agora quando é o contrário a gente vê famílias os filhos tem um pai por exemplo que não é presente que não é enfim que traz vários tipos de sofrimento de desamparo esse espírito precisava passar por esse sofrimento? eu quarta-feira eu contei uma história aqui só lembra dona Mirce? dona Mirce é porque são dois espíritos extremamente ligados eu chamo dona Mirce dona Nilce chama dona Nilce dona Mirce mas está tudo nós estamos na casa do caminho aqui é Pedro é Tiago é João está tudo em casa Jesus é o nosso amigo né então não tem afetação aonde tem afetação as pessoas ficam toda melindrosa é porque falta evangelho quando a gente começa a criticar demais falta evangelho então nós temos uma teoria que nós não lemos no livro a gente aprendeu com a vida é na dificuldade que a gente cresce é na dificuldade que a gente cresce os órfãos sabem disso existem órfãos de pais desencarnados e existem órfãos de pais vivos na questão 208 duas semanas a última resposta a última frase diz assim isto constitui para eles os pais uma tarefa se falharem serão culpados não é isso Laura não justifica não justifica o abandono paterno nada a não ser a insanidade total dentro de uma análise bem técnica porque numa análise divina justifica sempre a limitação as fragilidades os vícios as tendências sempre haverá uma explicação tendência de outras vidas de repente resquício de uma educação que esse pai recebeu o limite dele é lidar com a família ele foi pai num primeiro momento mas depois de tudo constituído acabou a festa agora é desafio de repente não dão conta isso acontece aos borbulhões na sociedade existem outros que abandonam porque continuam quererem ser adolescentes jovens embora 59 virar para 65 fiquei bonzinho porque tem uns com 78 ainda está todo vapor e o netinho dele foi assim vovô menos vovô o netinho tem mais maturidade do que o vovô porque aí nós estamos falando de cronologia de idade espiritual eu brinquei aqui porque o assunto fica tem hora que fica meio doído né porque a gente todos nós aqui temos histórias temos dramas e a nossa história é a mais importante não é mas é mesmo não é importante no sentido para ficar vaidoso a sua história é a história da tua vida é ela que tem que ser valorizada é essa história da sua vida que te coloca na posição espiritual que tu ocupas não é a minha posição espiritual Jesus diz assim eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim até hoje os religiosos tem dificuldade de entender isso ah então tá então eu vou atrás de Jesus não eu vou seguir as pegadas dele tem poetas que escrevem até que ele pisou na areia tem uma música uma poesia até muito bonita é porque a gente fica todo adocicado mas isso não é entender o evangelho entender o evangelho é trazer o Cristo o seu potencial divino e caminhar nesse diapasão buscar o bem porque buscando o bem a verdade aparece a verdade é construída e aonde a verdade é a vida é óbvio que o exemplo dele é incomparável Jesus é o referencial planetário mas Jesus não espera que a gente fique aplaudindo os exemplos dele ele ele não espera que a gente fique vestindo roupa branca roupa de sacerdote que a gente abandone tudo e vai viver voto de pobre que a gente se torne religioso fanático ele não espera nada disso ele aguarda que nós nos despertemos para esse raciocínio que eu estou trazendo aqui embora o raciocínio não é o mais importante porque o raciocínio é só para abrir então é isso então eu quero ser discípulo de Jesus aí eu vou entender conforme a mana nos ensina que o discípulo precisa de orientação nós precisamos de orientação a minha orientação é Allan Kardec embora estou há milênios para entender o que o precursor quer me falar por isso é que a gente está aqui estou completando 20 anos que eu faço uma reunião na sexta-feira estudando o livro dos espíritos assim a caminha para 20 anos com 13 anos eu consegui terminar já está caminhando para mais uma data que nós estamos aqui na questão 208 não sei nada agora eu tenho consciência que o caminho como diz Hermes Trimegisto no Egito o caminho se faz no caminhar a história é sua o livro da tua vida você escreve então nós estamos tentando escrever um livro a duras penas porque talvez fomos órfãos de paz e Deus está nos concedendo a oportunidade de sermos pais agora para fazer diferente mas quantos aqui não foram órfãos de paz tiveram pais brilhantes não é mesmo vou chamar Dona Nilza Dona Nilza Dona Mirx mas eu posso falar com todo carinho um carinho filial possivelmente a senhora só entendeu que o seu pai foi brilhante porque numa outra existência a senhora não o teve deu aí e agora o consolador veio na performance de um pai para dizer que o período de escassez ele é transitório mas ele é valoroso no atual estágio evolucional se eu pudesse optar seria o da dificuldade eu queria contar uma história tem uns dois meses que eu estou reservando para contar essa história mas essa história porque essa história mexe muito comigo é a história de Joana Henriquez Joana Henriquez nasceu no ano de 1425 e desencarnou no dia 13 de fevereiro de 1468 conforme o que pede é isso mesmo? tem que tomar cuidado com ela mas aqui ela está fiel ela foi uma nobre castelhana se tornou uma rainha da descendência do rei Afonso do Afonso XI de Castela ela era filha de Fadrique Henriquez que era uma almirante daquelas paragens e a sua mãe se chamava Mariana Fernandes de Córdoba essa Joana essa saudosa rainha casou com João segundo de Navarra em abril 1444 esse João era viúvo havia três anos embora João tivesse deixado de ser o monarca de direito de Navarra com a morte de sua esposa este nunca cedeu o poder para o seu herdeiro o príncipe Carlos de Viana com a morte da esposa ele tinha que passar o reinado para o filho mas ele não passou principalmente porque foi estimulado por Joana Henriquez Joana apoiou seu esposo em sua decisão de não ceder o poder a seu filho e além do mais depois para sua filha eram dois herdeiros tal quebra da lei de sucessão e o conflito entre fazendeiros e nobres levou a uma guerra civil ela Joana Henriquez foi acusada inclusive de ter ordenado o envenenamento do príncipe Carlos o legítimo herdeiro que no caso era enteado dela em face às confusões Joana fugiu para Geronte com seu filho legítimo chamado Fernando procurou a proteção de um bispo e ali viveu até a sua desencarnação que se deu poucos anos depois o sonho dela era que Fernando seu filho casasse com a herdeira do trono de Castela o nome dela era Isabel ela desencarnou então antes que o consórcio se dera ela morreu de câncer de mama exatamente no ano de 1468 seu filho Fernando se tornou um grande rei em Aragão e com seu casamento com Isabel que era herdeira do trono Castela esse casamento unificou as terras de Aragão e Castela que hoje nós conhecemos como a Espanha ela era considerada louca pela sociedade porque ela vez por outra tinha alguns comportamentos estranhos estranhos surtava crises emocionais vez por outra eles encontravam ela conversando sozinha adorava falar demais algumas coisas que hoje nós entendemos ser mediunidade ela então foi tratada como louca seu filho Fernando casado com Isabel se tornaram os grandes reis católicos instituíram a inquisição na Espanha que objetivava a expansão do catolicismo para o mundo todos nós conhecemos os feitos a expulsão dos mouros de Granada as conquistas o patrocínio a navegação foi Isabel de Castela que convenceu Fernando a bancar a viagem de Cristóvão Colombo e eles tiveram seis filhos sendo que os dois primeiros vieram a falecer e a terceira filha se chamava Joana de Castela Joana de Castela neta da dona Juana Enriquez era uma das vidas de Chico Xavier porque que nós estamos contando essa história em primeira mão Chico Xavier confidenciou para o seu amigo Arnaldo Rocha trabalhador da União Espírita Mineira que na época eles trabalhavam no grupo Meimei lá de Pedro Leopoldo que uma das vidas dele Chico Xavier num curto espaço de tempo fora Joanas no ano de 1425 Chico Xavier nasceu e recebeu o nome de batismo de Joana Enriquez desencarnou com essa história que nós contamos no ano de 1468 11 anos depois a avó reencarna como sendo a sua própria neta Joana Joana que ficou conhecida na história como Juana Louca porque tinha uma mediunidade ostensiva e ela em face às suas dificuldades na educação dos sentimentos das emoções tinham comportamentos muito complexos na sociedade além de ser um espírito muito voluntarioso enfim os pais Fernando e Isabel por motivo por interesse político patrocinaram o casamento de sua filha Joana com o herdeiro do trono de Flandres da Áustria de muitos países daquela região que hoje nós conhecemos como Alemanha não é mesmo? alguns países no sul da Itália que era a Europa toda fragmentada em regiões e ela casou com Felipe o Belo ou melhor Felipe Eremoso desse casamento político o que que aconteceu? com o passar do tempo a sua mãe veio a desencarnar Isabel de Castelo e o casal e o casal que vivia em Flandres foram convocados para voltar para a Espanha porque os irmãos mais velhos de Joana desencarnaram e ela então se tornou a herdeira real de todas de todas aquelas parades por que que nós estamos contando essa história? porque o marido que era um grande aventureiro gostava de passear não é? ter muitos muitas aventuras extraconjugais etc o marido quando na Espanha começou a criar uma situação na corte muito desagradável para ela para a esposa e ela em meio às crises de ciúme foi alterando o seu comportamento até estar completamente fora da normalidade da sociedade mas havia um caractere nela um carisma muito grande o povo de Castelo e de Aragão idolatrava a rainha Joana havia um 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 dentro do do seu contrato dentro da sua como é que chama? das suas prerrogativas de rainha do testamento um item que era o único que tirava dela o poder de ser a rainha de Espanha a insanidade mental a loucura o que que aconteceu? o pai por direito não podia herdar o trono de Castela porque a esposa Isabel como rainha com a sua morte era repassado automaticamente a condição de rainha para as princesas as filhas dela ou filhos o pai que queria o poder e não aceitando a vinda do marido de Joana que era filho de austríacos sangue germânico e ele querendo começou o poder a envolver os seus interesses começou a haver uma disputa política entre o sogro e o gero e ela Joana no meio da confusão e por conta dos passeios do marido eles começaram a montar situações na sociedade que pudesse ela ser realmente imputada como louca puro interesse por baixo ou por trás da cortina certa feita ela pegou o marido traindo-a com uma das suas as suas aias e o desespero foi tão grande que ela agrediu a senhora a moça cortou todo o cabelo dela com tesoura e feriu em várias partes do corpo e essa atitude foi suficiente para que ela viesse a ser encarcerada porque isso foi em público eis o motivo da alcunha de Joana a louca o marido logo em seguida desencarnou motivos desconhecidos desconhecidos e o pai Fernando com o interesse de assumir o poder montou um esquema que ela ficasse encarcerada fora do contexto da sociedade e ela foi viver numa cidadezinha conhecida como Tordesilhas até que o filho dela com Felipe Carlos crescesse e pudesse assumir o trono quando o filho cresceu o pai já desinteressado do poder por conta da idade entrega para ele a responsabilidade de conduzir de conduzir os destinos da nação ele já agora herdeiro da maior parte da Europa mas que ele colocasse a mãe de volta no contexto porque o povo clamava pela rainha mas o filho também por conta dos seus interesses não cedeu resultado Joana a rainha veio a desencarnar 45 anos depois da prisão do momento da prisão lá em Tordesilhas aonde durante 45 anos ela foi torturada execrada abandonada por todos que fazia uma verdadeira lavagem cerebral nela para que ela se acreditasse louca mas Zobel por que você está contando tudo isso? porque foi uma vida muito sofrida de Chico Xavier ela traz só que com a autorização da espiritualidade maior nós estamos contando que ela só passou por tudo isso porque quando Joana enriquece por conta dos seus interesses ela não permitiu que os legítimos herdeiros assumissem os tronos e o que mais? por diante das suas das suas das suas das suas condutas em nível de corte ela promoveu as suas atitudes redundaram numa guerra civil em que milhares de pessoas vieram a falecer os pais os pais que ela recebeu ou melhor os filhos que ela recebeu no caso de Fernando ou melhor aliás o neto veio a ser o próprio o próprio pai dela e foi aquele que impediu que ela assumisse o trono então por que isso tudo? porque a misericórdia da providência divina nos favorece reajustarmos os contextos dos nossos equívocos muitas vezes diante daqueles mesmos que foram vítimas ou algozes no passado para vocês terem uma ideia depois dessa história rápida que eu contei que vale uma indicativa para que vocês estudem leiam essas biografias vocês vão entender muito do que aconteceu na vida do Chico Xavier agora agora o que é mais bonito nisso tudo é que Fernando de Aragão e Isabel de Castela que de alguma forma contribuíram para o sofrimento da Rainha Joana porque a Rainha Joana tinha feito isso com eles no passado no século XX não foram os pais de Chico Xavier mas foi o casal Rômulo Joviano e Maria Joviano Rômulo Joviano foi o patrão de Chico durante muitas décadas e lutava para proteger Chico Xavier para que ninguém invadisse o trabalho dele como muitos fazem com os médiuns querendo tirar tudo que eles têm como se os médiuns fossem representantes do alto que estão sempre naquela condição de nos servir assim que muitas vezes nós nos comportamos na sociedade enquanto eu estou do seu lado e você pode me dar alguma coisa eu quero tudo até quando você não tiver mais eu viro as costas para você foi sobre a tutela desse pai espiritual que Chico Xavier teve que como Arnaldo nos conta era um verdadeiro cão de guarda para proteger na visão dele aquele menino simples sem cultura muito simplório mas muito inteligente ao mesmo tempo que precisava de ajuda mas na realidade no psiquismo dele ele estava ali para ajudar o Chico que na concepção dele precisava de educação precisava de ajuda precisava de proteção e o seu Romulo Joviano foi um grande expoente do movimento espírita por ter feito isso mas na época ele não tinha a dimensão do que ele estava fazendo como a sua mulher Dona Maria Joviano tinha em Chico aquele menino que para ela era mais um filho da alma dela o pai dessa turma toda se chamava Arthur Joviano Arthur Joviano foi um dos maiores educadores que viveu no Brasil no final do século XIX e início do século XX quantas escolas pelo estado afora tem o nome Arthur Joviano aqui em Belo Horizonte tem um instituto fundado por ele chamado Isabela Hendrix Arthur Joviano para quem gosta de estudar a história do Espiritismo é um dos mentores desta obra do Evangelho nos Novos Tempos foi ele que editou um livro que nós usamos muito no culto do lar chamado Jesus no Lar com o nome espiritual de Sinéio Lúcius são espíritos que deram as mãos formando uma grande família para se ajudarem uns aos outros e através do equilíbrio da harmonia destes passaram a ser tradutores do pensamento divino para levar mensagens de cunho espiritualizante para um número que nós não temos condição de mensurar cultura doutrinária para alguns pode ser para outros pode acharem que nós estamos sendo extemporâneos ou que nós estamos entrando na intimidade do Chico para outros podem até dizer não acredito nessa história o que vale não são os detalhes o que importa para nós é nós chegarmos nesse momento procurando sentir a nossa responsabilidade quanto membros de uma sociedade o nosso compromisso junto com a nossa família os nossos pais os nossos filhos os nossos amigos os nossos irmãos de tarefas espíritas aqueles que o são os nossos amigos lá do trabalho o companheiro que nos atende lá no na repartição pública me dando remédio no final do mês aquele companheiro que me posiciona dentro de um banco ou que me protege para que eu possa entrar na repartição com segurança o companheiro que dirige o ônibus que eu utilizo para ir para o trabalho ou ir para o hospital nós temos uma missão todos nós uma missão com a vida se estamos juntos de espíritos que estão vinculados ao nosso passado no fundo no fundo isso pouco importa vale como indicativa porque nos aponta aonde eu tenho mais compromisso sim aonde eu tenho mais carinho que bom aonde eu tenho mais dificuldade atenção aonde eu preciso dedicar mais vamos lá aonde eu tenho que ser mais cuidadoso pé no freio foi isso que o Chico nos mostrou na sua caminhada evolucional amando a todos seja o seu pai seja os seus amigos seja aquela multidão que o procurava o Chico fez isso inclusive para nos dizer que é possível e que vale a pena fazer por isso vamos pensar com carinho sobre a importância de sermos pacientes sermos cautelosos termos esperança porque a tempestade passa como a alegria também passa os espíritos falam para nós que nesse momento conturbado bem-aventurados somos aqueles que estamos recebendo a doutrina espírita porque a doutrina espírita tem a missão concedida por Jesus para clarificar o caminho das massas porque como escreve Erasto as massas gostam do progresso buscam o no mas temem porque desconhecem o futuro e ao mesmo tempo vivem as massas diante das sombras que espreitam a nossa caminhada é a sombra do passado são as nossas tendências agora infelizmente nos tempos atuais nós só temos optado em sair da massa quando a dor nos visita e como espíritas que estamos sendo acolhidos por Jesus fica a missão para cada um de nós pelo comportamento e pelo exemplo levar a boa nova para a massa para aqueles que precisam de pão e de carinho porque Deus há de auxiliar para que a massa no seu sentido de individualidades venham a se despertar no tempo certo na hora justa no lugar sagrado chamado coração o nosso coração é internecido e agradece a todos vocês por termos trabalhado em conjunto nessa noite augurando bons ventos novas oportunidades para que nós possamos estar mais perto de Jesus por isso nós encerramos a reunião dizendo ave ave seja o teu nome Jesus ave seja o Cristo ajuda-nos Senhor a vencer a nós mesmos ofereça Senhor a oportunidade de abraçarmos a todos que caminham conosco na condição de servos mas para isso Mestre querido deem-nos as lições para que possamos servir melhor com eficiência embora despretensiosamente que possamos ajudar sem exigir pagas ou louvores que possamos Jesus dar de nós mesmos sem prerrogativas sem interesses Senhor ajuda-nos a semear como aquele semeador que sai de casa apenas esperando que a colheita se faça no instante devido e nós te suplicamos Senhor abençoe as nossas famílias abençoe a todos aqueles que caminham conosco no trabalho na escola aqueles que caminham conosco no templo Senhor ajuda-nos para que possamos sempre falar de ti pelas nossas ações e a Maria Santíssima a mãe de toda a humanidade nós suplicamos Senhora toque o coração dos homens e inspire cada vez mais o sentimento das mães para que elas te representem na terra e o instituto sagrado da família possa cada vez mais representar as bênçãos dos céus na terra mesmo que os homens tripudiem mesmo que a ilusão tente dissipar Senhor que o teu evangelho possa ser a viga de sustentação para todas as famílias desse planeta terra porque uma família somos como ovelhas a te seguir mas agora necessitamos destas porque é nestas que aprenderemos o ofício que José teu pai te ensinou são nesses cadinhos que teremos a oportunidade de valorizar a manjedoura que tu nascestes é nesse templo sagrado Senhor que aprenderemos contigo a amarmos uns aos outros como tu tem nos amado e há de nos amar para a glória de toda a eternidade que assim seja e em teu nome em nome da espiritualidade que tutela esta casa esse trabalho nós pedimos permissão para interromper com muita alegria mais uma reunião de estudo da doutrina codificada por Allan Kardec que assim seja tenham todos uma boa noite um ótimo final de semana e quem sabe semana que vem estaremos juntos novamente para nos congregarmos como cristãos boa noite para todos